Eu já vou começar esse vídeo com uma questão polêmica. É mais fácil jogar no console ou jogar no PC? Essa primeira jogada da partida que nós vamos ver é um cast no console. E olha o que ele fez e você vai me contar aí nos comentários, hein? Vamos dar um play. Zegui como cast. Abate quíntuplo, senhoras e senhores. Abate quíntuplo. Ele, na verdade, matou quatro, né? Porque um foi a D.Va e a Kiriko. Mas ele participou, deu dano, abaixou a vida do cara e é isso que importa. Agora que vem a questão. O console é mais fácil ou é mais difícil? PC é mais fácil ou mais difícil que no console? Comenta aí que eu quero saber. Então, bora lá, meus queridos e minhas queridas, para mais um vídeo de Overwatch 2 aqui no nosso Ninho. Não esquece, deixe seu like, se inscreva nesse humilde canal e compartilha com seus amigos, ok? E ó, tá tendo live aí, três vezes na semana. Essa semana vai ter no sábado e vai rolar passe. Você tá dando mole aí de ir lá buscar seu passe. Farmas com o Oruja, faz os negócinhos lá. Procura no Google com Oruja Live. Achou, clicou, seguiu. Show de bola. Muito obrigado aí, Zigui, por ter enviado a sua jogada partida e brincado aqui com a gente, cara. Jogou demais. A paciência é a principal arma do vitorioso. Nossa próxima jogada da partida é do Lucas Oliveira, cara. Ele mandou uma play aqui de Kiriko. Falou que levou uns três aí. Vamos ver que três foi esse que ele levou. Se tava já zoado, não tava. Ah, essa skin ficou muito linda, né, cara? Ficou muito bonita. Olha. Ah, ele não vai nem ultar, não. Ele não é bom mesmo, ó. Que isso. É a famosa Kiriko DPS, né? Eu gosto. Eu jogo assim também. Eu nem lembro que eu tenho aliado. Eu só vou lá. Ó, ó. Deletou um porcão. Sendo curado pela Moira. Deletou a Aninha. Usou suzu pra não tomar o dash do Genji. E batizou ele ali com adaguinhas na cabecinha. Parabéns, Lucas. Obrigado por ter enviado a sua jogada da partida. Por ter participado aqui do nosso quadro. Não esqueçam, hein. Se você quiser participar, aqui nos comentários tem corujaplays.gmail.com. Basta enviar o link do seu YouTube como não listado. Pra aparecer aqui no canal. Se você mandar de outro jeito, possivelmente você não vai aparecer. E acredite, tem uns que me mandam umas coisas. A próxima gameplay que nós temos aqui é do Álvaro. E ele mandou, ó. Que bonitinho. Ele mandou a Mercy. Quando a Mercy perde paciência. A Mercy ficou de saco cheio do time. Só tem animalzinho da Arca de Noelle. E aí ele ficou de saco cheio. E ele mandou assim, ó. Observação. Coruja, você é muito fofo. Obrigado pelo seu trabalho. Eu acompanho sempre. Muito obrigado, Álvaro. Valeu, cara. Mas eu nem sou tão fofo assim. Acredite. Vamos de play. Tá muito bonita essa skin, né? Nossa senhora. Olha isso, cara. Que nervoso que isso dá, cara. Que nervoso que isso dá. Sem recarregar, sem nada. Olha isso. Cara, que nervoso. Vocês já morreram pra uma Mercy desse jeito? Não. Só quem morreu pra um negócio desse aqui, ó. Parece um mosquitinho cuspindo em você. Olha isso. Não, 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 não. Cara, que nervoso que dá. Você não tem o que fazer porque ela vai te perseguir. Ela tá voando. Não dá, não dá. Não dá. Obrigado aí, Álvaro, por ter enviado a sua gameplay. Valeu por participar do quadro. Vamos pra próxima. Nossa próxima jogada é da minha linda oriça. E olha aí. Ele tá com a skinzão na top dela, hein. Manja. Paulo Henrique, muito obrigado por enviar a sua play. E olha, ele escreveu o seguinte. Achei que não ia pegar ninguém por causa do Baptiste. Fiquei até confuso quando morreram os três. É por causa da ordem que as mecânicas se encaixam. A imortalidade do Baptiste é sempre uma prioridade de dano quando a sua habilidade é uma habilidade tipo uma ult que pega tudo. Tipo a do soldado, por exemplo. Se tiver uma imortalidade junto de uma galerinha e você botar a mira pertinho. Não em cima. Não precisa ser em cima. Muito próximo da imortalidade, ele foca a imortalidade. Porque é como se a habilidade entendesse que ele precisa quebrar aquilo pra depois matar. Vamos ver a ult do Paulo Henrique que eu acho que vocês vão entender melhor. Vamos lá. É mó bonitinho. Tá vendo? Ó, repara aqui no canto direito que tem o Reaper, aí depois tem a imortalidade do Baptiste sendo quebrado e depois vem os três abates. Lembrando que o último abate sempre vem em cima. Então a habilidade, ela destrói a imortalidade e a onda bate depois nos adversários. Sacou? Então não adianta colocar a imortalidade do Baptiste nesse caso específico, tá? Que é uma habilidade que tá ali em cima dela. Se for uma habilidade de dano espalhado, são vários projéteis como a da Pharah, ele vai precisar torcer pro míssel pegar. Porque não é uma parada que tem uma área certinha, né? Ele taca assim, igual a do Road. Você vai precisar mirar certinho ali na imortalidade. Mas habilidades em área ou que tem um centro, como o Doomfist, o Cassidy, a Orissa, tem vários que destrói primeiro a imortalidade. Então fica ligado aí que nem sempre você vai ser salvo pela imortalidade. E parabéns ao Paulo. Obrigado por compartilhar a sua play. Bora pra próxima. Nossa próxima play é do Renan Graciola. Graciola. Acho que é assim que fala. Ele botou aqui. Pois tome esse highlight. Vamos avaliar aqui o highlight dele. Por enquanto, meu troféu joinha aqui, ó. Troféu joinha vai para a Orissa. É porque eu gosto da Orissa mesmo. Só isso. Vamos lá. Vamos ver o que ele aprontou aqui pra mandar essa mensagem de... Toma esse highlight aí, Coruja. Vamos ver o que ele mandou aqui pra gente, ó. Errou. 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 Ó, acertou. Acertou. Mirudo, hein? Nossa, aquela hora que eu falei que errou, acho que ele acertou, não foi não? Ah, ele acertou. 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 Tá cheater. Aí, me fala onde você baixou. Boa play. Boa play. Vou dar um abraço ao torcer. Muito boa. Muito boa play. Mandou bem. Mandou bem. Levou três, cara. Na mira. No dedo. Sensacional. Muito obrigado aí, Renan Graciola. Ou Graciola. Graciulo. Graciônios. Do jeito que você quiser. Obrigado por ter participado. Não esqueçam, o e-mail pra participar tá aqui na descrição. É só copiar, põe um assunto lá, mais ou menos o que se trata do seu vídeo pra entrar na zoeira. E é tudo nosso. Vamos pro próximo. Gente, eu já quero começar esse próximo highlight aqui falando que eu não tenho nada contra os Bastions, tá? Eu tenho até amigo que joga de Bastion. Tenho nada a dizer a mais do que isso. Vamos lá. Luiz Felipe mandou pra gente um Bastion. Quero só ver. Boneco estúpido, cara. É um boneco... Boneco idiota, né? Olha isso, cara. Olha esse boneco. Que coisa idiota, cara. Ele pegou um durex. Uma fita adesiva. E colou no mouse. E deixou. Você repara que não para em segundo nenhum, ó. Ó. Tenho certeza. Ó, o dedo deu cãibra. E travou. Olha quanta habilidade. Olha quanta... Quanto entendimento estratégico. Tô brincando. Tô brincando, Luiz Felipe. Muito boa jogada. Obrigado por ter enviado. Eu adoro jogar de Bastion, inclusive. Tá? É só meme. Só zoeirinha. Dá pra vocês ficarem nervosos aí comigo. Bastion tá rodando muito bem, inclusive. E obviamente ele não vai rodar em altos níveis porque ele não tem um conjunto, um kit de habilidades que faça valer a pena o pick. Mas em alguns elos, em algumas situações, ele sim resolve, cara. Pra derreter uma azar e derreter uma rainha é, ó, delícia. Mas cuidado com os Reapers. Cuidado com a galera que pode estompar você que você não sabe nem de onde tá vindo. Toma cuidado. Próxima jogada que nós temos aqui é do Caio de Oliveira. É primo daquele... Teve um Oliveira aqui hoje, já não teve? Acho que é tudo primo. Tão mandando junto. Olha só. Temos uma jogada partida de D.Va. Eu já vou até mentalizar aqui e dizer pra vocês. Pegou a ult, jogou atrás do time, caiu, matou 5. Vamos lá. São 7 anos de canal, queridos. 7 anos jogando Overwatch. Você tem noção de quantas fucking vezes eu vi isso acontecer? E já aconteceu comigo? Ou eu já fiz isso? Óbvio que ia ser isso. 90% da jogada de D.Va que eu recebo é assim. Eu poderia fazer um compilado só de ultis. Não estou tirando seu mérito. Porque, inclusive, é chatíssimo e dificílimo fazer encaixar. Mas é meio que um padrão, né? Tipo, geralmente quando você pega uma jogada da partida de D.Va, é numa ult. Ou você ulta, mata dois, depois anula uma ult, algo assim. Mas, acreditem, é mais fácil fugir dessa ult do que vocês imaginam. A galera tem que estar muito despreocupada. Porque você já joga esperando a Ultimate. Então, você joga atrás de alguma coisa, perto de algum shield, perto de alguma estrutura. E aqui o Satyaki. Que é o Caio. Mandou muito bem. Porque ele esperou o shield quebrar. E aí, o que eles iam fazer? Nada. Dependendo de onde eles estiverem posicionados, não dá tempo nem de correr. Parabéns aí, Caio. Obrigado por ter compartilhado com a gente a sua gameplay. E não esqueça, continue mandando, hein? Próxima jogada que nós temos aqui é do Ember. Ou da Ember. Eu acho que é do Ember. Ah, é André. Minha melhor jogada de Mei. Então, vamos pra jogada do Ember. Vamos ver o que ele aprontou com essa Mei aqui. Vamos ver se ele fez maldades. Mas aí, o time todo. Abate, 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 abate. Quíntuplo. Cara, esse Rain aqui. Olha o que esse Rain fez. Olha o que esse Rain fez. Vamos de novo aqui, vamos de novo aqui, ó. Ele tacou a ult. Ó, puxa sal. O Rain, repare no movimento do Rain. Ele tacou o puxa sal lá. O Rain fez assim, ó. Ó. Ele travou. Olha, ó. Ó, ó lá. Cara, foi muito isso, ó. Ele dá uma olhadinha. Ó, ele tá de costas, ó. Ó. Aí, ele dá uma olhadinha, vira. Cara, pra que ele olhou? Tá ligado? Tipo, era só sair na hora que ouviu o barulho. Ouviu o puxa sal? Ouviu assim. Depois, você já usa a sua habilidade de movimentação, cara. Porque dá tempo de sair. Não congela instantâneo. Mas foi muito bom. Ele telegrafou o movimento dele. Muito bem, Ember. Aproveitou lindamente. Eu só não entendi. Você tá defendendo? Tá defendendo. E eles entregaram a carga, né? Eu gosto de entender o contexto. Eu acho que foi isso. Eles estão atacando. O Ember tá defendendo. Eles entregaram a carga. De qualquer forma, a carga tá entregue, né? Ela já tá passando aqui, né? Já desceu aquele negócio que protege a carga aqui. Mas ainda assim, é muito bom pressionar. Ah, é ranqueada. Vocês estavam atacando agora. Show. Acho que foi isso. Tem dito de errado também. Ninguém liga. Próxima jogada da partida que nós temos aqui é do Mr. Choran. Que delícia. Vamos. Vamos de play. Vamos ver o que que aprontou com essa... Finalmente, uma Tracer. Tem muito tempo que eu não vejo uma Tracer aqui. Skin of Rat League. Ah, não. Dá o Stars, né? Que delícia. Olha o tracking de milhões. Que... Que isso. Ainda bem que joga comigo. Que delícia. Gostei, gostei. Obrigado, Choran, por ter enviado essa jogada da partida de Tracer. Agora manda uma Diana. Que é tranquilo de fazer. Jogada da partida de suporte hoje em dia. Moleza, moleza. Quase não dá trabalho. Você só tem que curar o time todo. Usar a habilidade na hora correta. Anular uma ultimate. E... Dá dano. Pronto. Aí você consegue jogar da partida de suporte. Vamos para a nossa última jogada da partida de hoje, hein? A melhor de todas. A imorrível. A imutável. A inerfável. A inviolável. Sei lá. Qualquer outra coisinha aí. Tio Young mandou. Assista o top Tobiorno dos consoles. Nada é melhor do que esse Tobiorno. Gente. Quando eu falo para vocês que a gente precisa manter um padrão aqui no canal. É sobre isso aqui, ó. Vou ter que aumentar a temperatura aqui. Ele mandou a play dele inteira de Tobiorno. Vocês estão entendendo? Cara, isso aqui é... Isso aqui é o... É o suco do... Do... Do Overwatch, cara. Olha, ó. Gente, é para mandar um highlight. Agora eu fiquei curioso se ele ganhou. Vamos adiantar aqui. Vamos ver se ele ganhou. Será que ele pegou a jogada da partida? Ó, eu vi um passarinho. Eles estão ganhando. Eles estão ganhando. Ah, não. Eles estão perdendo. Não, eles estão ganhando. Ah, eu não sei mais. Ele é o vermelho? Ah, ele é o azul. Cara. Gente, por favor. Por favor, não mandem assim, não. Não tem condição disso aqui. Acho que ele ganhou, né? Vamos ver. É, ele ganhou. 27 abates, 11 card damage. A jogada da partida dele foi dele, ó. Vamos ver a jogada da partida. Olha aí. Olha aí. Parece que está arrastando no chão. Parece que o Tobias joga deitado, né? Sensacional. Obrigado. É isso. Valeu, tio Yang. Valeu por ter enviado a sua jogada. Mas manda só o highlight da próxima vez. Pelo amor de Deus. Vai lá nas suas opções de perfil e exporta só o highlight. Tá bom? Muito obrigado, querido. Valeu, meme. Queridos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Pra mim, o troféu joinha vai pra Widowmaker. Eu acho que era do... Não vou lembrar o nome dele. Mas a Widowmaker que matou ali a galerê na bala. Queima-roupa. Top. Top. A da Uriça vai ficar com o segundo lugar hoje. Muito obrigado por ter enviado as suas jogadas. Não esqueçam, continue mandando. Eu vou tentar gravar mais vezes os highlights pra gente ter, sei lá, 2, 3 por semana de manhãzinha. Porque tem muito vídeo. Acho que a gente já chegou em 300 vídeos. Então é muita coisa pra postar. Eu tô tentando postar o máximo. Eu não tô nem escolhendo só, tipo, os melhores. A gente tá tentando encontrar uma pegada divertida ali pra trazer. Então mandem. Coloca no assunto já o que é a proposta do vídeo, do seu highlight, o que aconteceu. Pra ajudar a gente a filtrar. Muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Você fica por aí. Fica firme. Fica agora de... Fui.